Cripto Jack em servidores do governo Eu juro que quando eu vi essa matéria eu pensei São servidores públicos Com certeza, mas tudo indica que não Que é apenas uma falha de segurança Em que alguém que conhece a falha de segurança Colocou um Cripto Jack nos servidores da Anvisa Bom, vamos lá Agora o ataque, embora não tenha resultado No caso de vazamento de dados É natural que suspeitos enfrentarão a acusação Inclui invasões de dispositivos eletrônicos E se os caras forem de esquerda, nada vai acontecer Se os caras forem de direita, tudo vai acontecer Só depende do lado político Então eu recomendo que você, naturalmente Atire para todos os lados A polícia federal Aquele órgão que não faz bosta nenhuma A não ser um instrumento Nesse estado Que é bem mais lá no fundo Se é que você me entendeu, né? Um estado lá no fundo Para o YouTube não identificar o que eu quis dizer A operação de Crypto Hijacking A operação se chama Crypto Jack Desculpe, HiJack Crypto Jack Desmantelando um esquema de invasão Então, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa A ação investiga, então, o ataque Que explorou falhas de segurança E colocou malwares que fazem mineração de criptomoedas Eu já falei para vocês Não vale a pena você minerar A não ser que você queira algo muito anônimo Nada é mais anônimo do que você conseguir dinheiro a partir da mineração Você vai gastar o dobro de energia Que você ganharia na mineração Mas esse dinheiro, ele é anônimo, amigo Tá entendendo? Então, essa é uma forma de você adquirir de forma bem anônima Ah, mas eu vou gastar o dobro Vou gastar 10 reais para ter 5 anônimo É... Eu acho que é uma boa opção quando o Drex chegar, tá? Talvez o governo não perceba eu gastando muito dinheiro Com energia Cara, eu estou até pensando Cara, eu vou montar uma fábrica de energia aqui Vou comprar gás pra caralho Vou pegar energia solar Vou pegar energia do pós Vou pegar energia de tudo quanto é lugar, cara Tá? E quando o Drex chegar, acabou Acabou o dinheiro, tá ok? Ou seja, você vai ser fantoche do governo Uma coisa que nem dinheiro é Tá? Eu sempre falei Minerar na máquina dos outros é melhor Do que você minerar na sua De acordo com a PF, a operação Teve a execução em mandado de busca e apreensão Outro velho e Rondônia E faz parte dessa investigação Ok? Peraí Legal Por que que essa mesa Peraí, galera Estranho aqui, peraí Tá Segundo informações preliminares O responsável pelo ataque Teria aproveitado as vulnerabilidades Do sistema do Anvisa Para minerar Uma prática que tem tornado cada vez mais comum Não diz se prender o cara, né? Anvisa roubar a informação Não, anvisa roubar tal, tal, polícia Possíveis conexões entre esses ataques E outras Não pegaram ninguém, não, tá? Buscaram algumas pessoas Mas não é Então o crypto jacking é quando você Coloca o malware na máquina dos outros E ele passa a usar O poder de processamento Para minerar criptomoedas Participando de algum pool de mineração Tá E isso é bem eficiente Quando é na máquina dos outros Lógico, não quando é na tua Ha, ha, ha